O Instituto Brasiliense de Direito Público, IDP, foi fundado em 1998, tornando-se, a partir de então, conceituado o Centro de Estudos e Reflexões sobre o Direito. Inicialmente, voltou-se para a realização de objetivos que buscavam desenvolver em seus alunos o interesse pelo ensino do direito e a pesquisa jurídica, estimulando-os à conquista de conhecimentos que os levassem a participar, de modo cada vez mais intenso, na comunidade jurídica brasileira. Os objetivos iniciais do IDP permanecem, tendo, porém, no decorrer de uma década, se tornando mais abrangentes, rumo a novos patamares do conhecimento do direito. O Instituto reúne em seu corpo docente alguns dos mais respeitados juristas do país. incluindo doutores, mestres, juízes, membros do Ministério Público, ministros das mais altas custas do país e ministros de Estado, que se dedicam à formação e aperfeiçoamento das novas gerações de profissionais. No IDP, os profissionais e estudantes da área jurídica têm a oportunidade de aprender diretamente com quem faz doutrina e jurisprudência no Brasil.